bora pessoal no sabor é? hoje estou comendo de gás rifapa o chão está sendo chique olha só como estou sendo chique quando eu quero ser chique eu sou também chique olha olha estou treinando estou treinando para ir para o restaurante vai menina vamos fazer o restaurante hum hum é de gás rifapa eu sei que a gente toma as noites de gás rifapa porque eu não quero não estou dizendo nada mas eu nem sei vai porque a metade não se não come vai pessoal não 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.